Criminosos armados assaltam funcionários e clientes de uma barbearia em São Paulo. Tudo foi gravado por uma câmera de segurança. Os frequentadores chegaram a achar que o roubo fosse algum tipo de brincadeira, já que o local nunca foi invadido antes. Nas imagens dá pra ver quando dois homens entram na barbearia. Um deles mostra uma arma e o outro anuncia o assalto. Um cliente estava sendo atendido e o criminoso roubou objetos que estavam no bolso dele. Eles pegaram correntes, relógio e celulares dos funcionários e clientes. Eles entraram, pegaram seis celulares de cliente e de funcionários, o meu foi. No final eles levaram o carro do cliente junto também, levaram relógios, correntinha, dinheiro do caixa, coisa de três minutos. Por esse outro ângulo, dá pra ver que o homem armado foi até os fundos da barbearia e abordou mais pessoas. Três minutos depois, os dois criminosos fugiram. Alguns clientes disseram para os donos do estabelecimento que tinham visto os dois suspeitos rondando o local. Eles esperaram o melhor horário para invadir o estabelecimento. Era fim de expediente e os funcionários chegaram a pensar que tudo não passava de uma brincadeira. O bandido apareceu assim, pensei que era brincadeira na hora e depois, e que era verdade, né, que ele estava armado e pediu meu celular, passei o celular. A barbearia está há quatro anos na região e nunca tinha sido assaltada. Os dois homens estão sendo procurados. A gente fica um pouco com medo, sim, né, porque a gente fica aqui todo dia até tarde e tal, fecha a barbearia e fica um pouco assustado. Tchau. Tchau. Tchau.